Giroflex, não, essa foi demais. Renato, é verdade que tentaram roubar um ar-condicionado no prédio da segurança pública onde estão todas as forças policiais que tentaram roubar o ar-condicionado, Renato? Exatamente, Tiago Reis, quando eu falo que os mandraques do curto não respeitam nada e nem ninguém, tem gente que acredita, né? Ah, vocês são sensacionalistas, vocês estão exagerando. Ô, bicho, os caras entraram na madrugada na sede, veja bem, do Comando de Policiamento da Capital e do 1º Departamento da Polícia Civil. É só o núcleo da segurança pública de Belo Horizonte. É muita cara de pau, Renato. Ah, os caras, ó, tapa na nossa cara, só que aí, né, toda ousadia será castigada, Tiago. Ô, Renato, a Lorena Duarte tem os detalhes, ô, gente, os caras estão roubando da polícia, aí não. Ô, Lorena Duarte, mostra pra gente. Os criminosos tentaram furtar o compressor do ar-condicionado que fica na área externa da região integrada de segurança, na Rua Paraná, no centro da capital. Eles chegaram a cortar os fios e retirar o equipamento, mas foram presos quando tentavam deixar o local. Saltaram uma cerca, que é o primeiro perímetro de segurança, foram identificados, foi feita a comunicação na rede rádio, passaram a ser monitorados na hora que eles saíram com o compressor, tiraram o compressor do prédio, ficou ali claramente configurado o crime, eles foram cercados, abordados, o material foi apreendido e levado pra delegacia. Segundo a polícia, os homens de 27 e 34 anos têm uma extensa ficha criminal. Foram presos neste ano quatro vezes, três só nesta semana. Os dois suspeitos são moradores em situação de rua e usuários de drogas. Ah, meu Deus do céu! Major Lecar, grande Major Lecar, um oficial aí em linha de frente, cara muito bom. Tiago, você viu quantas vezes o cara foi preso esta semana? Quantas vezes, Renato? Três vezes esta semana. Nós estamos na sexta-feira, ele foi preso na segunda, se não me engano, depois na terça ou na quarta e agora. Então, ele queria roubar o que, Renato? O ar-condicionado? O ar-condicionado, você viu o tamanho do ar-condicionado? Mas aqui, Renato, põe a tela aí pra gente. Mas vamos falar a verdade, Renato, tá calor demais. Olha que pitelo. Tá calor demais, Renato, tá todo mundo querendo um ar-condicionado. Ô, Petrônio! Aumenta aqui o ar-condicionado, ele vai diminuir a temperatura, Petrônio. Tá calor, Petrônio. É, vamos aproveitar, vamos meter 5 graus aí pra nós. É, Petrônio, tá aqui na TV Alterosa, o ar-condicionado corta na alta, tá daquele jeito. Em casa, pra dormir tá difícil, Renato. É, mas ele ia botar, provavelmente ele ia botar esse ar na cabaninha lá na Praça da Rodoviária. Ah, ia vender, ia vender não. Ia vender por quê? Criptonita, né? O cachimbo maldito, a pedra que não é nada preciosa, o maldito crack. Agora, Tiago, é até pedagógico que isso aconteça pra sociedade acordar de uma vez por todas sobre essa questão da impunidade. O furto no Brasil é legalizado. Isso aqui, ó, é um tapa na nossa cara. O cara foi preso três vezes esta semana. A polícia militar tá correndo atrás, faz o papel dela. Aí o cara é solto. Aí ele fala assim, ó, vai botar até a polícia. Ele sai, Renato, antes da polícia terminar o boletim de ocorrência, já tá embora. É, pô, pelo amor de Deus. Será que a justiça está cega? Não vê que o cara tem um bilhão de passagens? Será que não pode agarrar um infeliz desse aí, bicho? Porque se o cara rouba a polícia, se ele rouba a sede do comando de policiamento da capital, do primeiro departamento da polícia civil, o que ele faz na casa de nós, hein, Tiago? É, na casa da gente. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Se os caras estão encarando a polícia, você imagina a nossa casa. É, mas a casa caiu. Ô, vagabundo, aqui não, vagabundo. Ah, mas aqui o ar-condicionado é bom, é, né? Ô, Petrônio, aumentou aí, meu filho? É, o calor da muralha da contorno deu uma resposta, viu, Tiago? A gente não pode achar isso normal, não. Então a polícia está certa, tem que prender 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 vezes em uma semana, porque não pode ser terra sem lei, não. Você gosta do ar-condicionado? Eu gosto.